Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, nerdinhos tetudos, quem eu falei? Deu tilt no cérebro, velho, deu tilt. Bem-vindos, nerdinhos tetudos, bem-vindos, nerdinhos tetudos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo para vocês mais Lost Ark, a classe que a gente vai cobrir hoje é o Artillerist, beleza? Que é o famoso artilheiro, e o artilheiro, ele é uma classe que eu gosto, finalmente uma classe de Ranger que tem o meu respeito, e ele é baseado em destruição em massa, são armas de alto calibre, são armas explosivas, é full dano em área, tem um dos melhores ranges e um dos melhores danos do jogo, e o custo disso é mobilidade, ele é até bem tanquinho, ele aguenta mais porrada do que as outras classes, mas ele é meio que uma mula para se mover, 10 segundos no cooldown da rolada, as armas dele são bem pesadas, e o reflexo disso é que ele consegue um pouco mais de stagger e um pouco mais de party break, os staggers dele aqui, por exemplo, mid-high, mid-high, a gente estava vendo que os arqueiros, por exemplo, ou não dá stagger nenhum, ou dá stagger low, beleza? O que significa que você não vai conseguir derrubar um boss, quebrar a armadura do boss, para poder causar aquele dano agravado, né? Você tem aqui um medidor de poder de fogo, e aí você pode usar esse medidor de poder de fogo para conseguir ainda mais dano, nível 1, nível 2, nível 3, 10%, 20% e 30%, e você pode também usar o barragem, eu vou mostrar para vocês. A classe fala por si própria, tá? Eu vou usar as habilidades, vocês vão entender o que está rolando. Míssel. Míssel. Minigun. Míssel. Granada. Lança-chamas. Explosão. Ó, não tem segredo, é isso. Míssel. Fogo. Queimadura. Míssel. Lança-chamas. É isso. Entendeu? No PVP, é uma classe brabíssima, porque é uma classe que causa atordoamento a longa distância, o dano pesado atordoamento a longa distância. É muito roubado. É outra coisa que a Soul Fist faz muito bem. Aqui a gente tinha o nosso Firepower, eu acabei não usando, para vocês verem, ó. Olha o nosso Z aqui. Bombardeio. Turretinha. Esse é o Z dele, é a Identity. E você pode apertar o Z de novo, para sair fora. Tem um cooldownzinho, mas é o Zzinho dele. Barra de mode. Você fica imóvel completamente, mas você tem ali o seu dano focado durante um tempo. É uma classe que me agrada, mas em termos de mobilidade, ela é bem pobre. Bastante pobre. Mas é isso. Míssel, míssil. Lança-chamas. Destruição em massa. Modo barragem. Dego, 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 dego. Tem algumas habilidades em modo barragem também. Beleza. O Drablio. Focus Fire. Para mais pertinho. E o laserzinho do inferno, que vai consumir o seu Fire Power. Aí. E você sai de modo barragem. Muito simples. A classe. Muito poderosa. Se você gosta de dano, dano em área, um personagem um pouco mais resistente, altos calibres de munição. Bazuca. Lança-míssel, lança-granada. Minas explosivas. É a classe para você. Braba em PVP. Braba em PVE. Dentre os Gunners, né? Dentre as classes ranged, é a classe que mais me agrada. Só que é uma mula na movimentação. Então é isso. Dano, dano. E na falta de dano, tem mais dano, como disse aqui o glorioso João Sarda. Vou sumar um boss para vocês verem o potencial. Lembrando que você tem oito skills aqui, mas a classe tem vinte, vinte e três skills, vinte e quatro skills algumas. Então essas skills podem variar, tá? Não são todas as skills que o personagem tem. E isso com todas as classes do Lost Ark. Perfeito? Vou usar aqui o modo barragem assim que ele encher. Lança-chamas. Ó, quebrei o boss, velho. Usei quatro skills e quebrei o boss. Tá ligado? Isso é muito louco, velho. Nem terminei o modo barragem, o boss já foi de base. Você fica aqui em modo torretinha. Cansou do modo torretinha? Quer voltar a se mover? Desliga. Então esse é o Artillerist. Não tem muito mais o que dizer. O cara é brabo. Deixa aí nos comentários se esse tipo de classe te agrada. Mecanicamente fácil de utilizar. Só é um pouco lerdinha. Mas eu jogo de guerreiro eu tô acostumado com classe lerda, né? Talvez se vocês gostam de uma classe mais móvel, uma classe... Vocês prefiram um arqueiro ou derai ou, né? Algum tipo de classe, né? O sharpshooter, né? Que é o arqueiro. Mas essa aqui, dentre os ranged é a que mais fala no meu coração. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. os e a gente vê isso hoje. Subsystems Assogó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri